E aí Assalamualaikum hai 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 memennya kecil banget ya nggak main berdua ini jarang banget menurut kecil ini Hai 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 main papan yang kok lambat banget sih e aí o 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